Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui com o polão mano e hoje eu estou com um assunto muito mega importante para vocês que vai comprar um pneu remolde aí para o seu carro será que pneu remolde vale a pena estar comprando rapaziada? hoje eu vou explicar isso para vocês, então eu peço para vocês que deixem muito like, se inscrevam no canal ativem o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos e é isso rapaziada então rapaziada, eu tinha colocado dois pneus remolde, tinha colocado um remolde aqui e um remolde do outro lado só que rapaziada, o meu carro está com o pivô da roda ruim e eu não fiz alinhamento nem balanceamento então rapaziada, quando vocês forem comprar um pneu, sempre faz o alinhamento e o balanceamento para não comer porque se você não fazer o alinhamento e o balanceamento no pneu novo que você colocar, ele vai dar B.O. rapaziada ele vai ficar no ferro em questão de dois meses assim como o meu ficou então rapaziada, será que vale a pena comprar um pneu remolde? sim rapaziada, vale muito a pena você estar comprando um pneu remolde o que aconteceu comigo? o único problema que deu comigo foi porque eu não fiz o balanceamento nem o alinhamento no carro eu vou mostrar para vocês um pneu remolde aqui que eu estou no meu carro, aqui no polo para vocês verem a situação do pneu olha isso rapaziada, esse daqui é um pneu remolde olha como que ele está borrachudo eram os mesmos da frente, mesma borracha da frente, esses dois pneus aqui cara, os pneus de trás não estão gastando nada porque não tem nenhum defeito na roda só que na frente, como a tração é na frente, ele puxa muito então esse daqui é o pneu remolde ele é muito borrachado, olha esse aqui eu estou usando já faz mais de dois meses muito mais de dois meses eu acho que já tem uns quatro meses aí que eu estou usando esse pneu remolde e sim, super mega vale a pena você estar comprando o pneu remolde a única coisa é que você comprar o pneu remolde rapaziada, coloca faz o alinhamento e balanceamento aí no seu carro para não comer tudo o seu pneu então vamos saindo no carro vlog, a gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre isso um pouquinho mais sobre esse pneu remolde e o que aconteceu e o que acontece caso você não faça o balanceamento rapaziada, pneu remolde é ruim? não, pneu remolde é bom rapaziada super mega compensa eu paguei na base de 230 reais aí no pneu remolde e lá atrás está quase quatro meses e o pneu está novo a única coisa que eu coloquei dois na frente não fiz alinhamento nem balanceamento e comeu tudo por conta de balanceamento e alinhamento então faça o alinhamento e balanceamento no seu carro rapaziada para não comer os pneus assim que você trocar vamos dar partidona e sair aí no carro vlog explicando um pouquinho mais para vocês né vou colocar o cintão aqui aquele jeito então bora lá rapaziada pneu remolde aí super mega compensa você está comprando né que eu recomendo rapaziada eu recomendo aí você comprar o pneu remolde sim não é um pneu ruim é um pneu aí que vai te ajudar muito no seu dia a dia para quem não tem 400 e alguma coisa para estar comprando pneu novo que eu acho muito caro subiu muito o preço dos pneus tem pneu da Godier aí 15 chegando a 500 e pouco imagina você é louco não dá rapaziada não dá então eu parti para o pneu remolde o pneu remolde não é ruim super mega compensa já faz mais de quatro meses que está ali atrás aquele pneu remolde e está super novo super zero então eu falo para vocês que compensa sim mano e vou falar para vocês muitos vão falar assim mas e aí mano o que você achou você teve uma experiência boa com o pneu remolde fazer assim velho não tem que reclamar do pneu remolde claro que o pneu remolde ele é um pouco mais fraco do que um pneu da Godier ou um pneu totalmente diferenciado aí né mas cara vale super mega pena aí você está comprando aí velho e a única coisa que deu BO nos meus pneus foi por conta que eu não fiz alinhamento nem balanceamento no carro então quando você não faz balanceamento nem alinhamento a tendência é comer tudo cara os pneus e come sem dó os pneus sem dó mesmo rapaziada então de verdade mano então de verdade eu para mim compensa eu vou comprar outro pneu remolde sim não tenho nada contra o pneu remolde e tudo mais para mim compensou bastante né mas vamos aí vamos ir buscar um original um dia né mano mas por enquanto eu não pretendo colocar o original não original da marca Godier Pirelli esse daí é muito caro velho é top top demais mano para quem tem dinheiro rapaziada coloca sim mano que é o bagunzão bravo mas agora quem não tem muito cara e quer andar não viaja muito então taca de pau eu já não recomendo pneu remolde para viajante né cara para cara que viaja demais aí com o carro esse cara que viaja para muito longe que vai comer muito cara o pneu sei lá se compensa rapaziada eu não tive essa experiência ainda de estar viajando com o pneu remolde fui para muitos lugares com o pneu remolde super top normal mas agora mas agora viajar cara com o pneu assim viajar para muito muito longe mesmo assim sempre assim eu já não sei se o pneu aguenta cara mas com certeza aguenta sim rapaziada então eu não fiz alinhamento balanceamento no meu carro e acabou comendo tudo cara e eu falo para vocês não é porque é pneu remolde que comeu tudo não se fosse um pneu aí original também eu não tivesse feito alinhamento balanceamento e trocar o pivô vai comer também porque eu coloquei já dois pneus ali coloquei um do step que era o Pirelli e colocou um de outra marca ali bom o pneu original e eu não fiz ainda o alinhamento nem o balanceamento nem o pivô do carro ainda se eu ficar um mês rodando vai ficar no ferro então eu vou ter que ternar o polo por um tempo para estar fazendo isso porque senão eu vou ter um prejuízo maior eu não quero ter um prejuízo maior com o pneu porque cara você fica comprando pneu não faz balanceamento nem alinhamento nem pivô vai comendo 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 quando você vê você já gastou 10 mil só em pneu em um ano falo para vocês você come com força então tem que fazer alinhamento balanceamento faça assim que que é o necessário é bom demais você está fazendo alinhamento balanceamento no carro pelo menos você não vai ter dor de cabeça de ficar comprando pneu e nem dor de cabeça de gastar muito pneu agora quando você não faz alinhamento ele fica meio de ser o lado os lados um lado mais torto que o outro balanceamento também um peso maior que o outro pneu um peso maior no outro cara tem que envolver tudo isso porque faz muita nossa bicho caiu em mim faz muita diferença cara e eu vou ter que treinar o polo por alguns dias para estar fazendo isso senão vai dar ruim nos meus pneus aqui já estou até com medo de gastar tudo isso aqui meu pai do céu o pneu está caro demais então tem que ficar meio ligeiro é rapaziada mais um dia de trampa então para muitos que queria saber se pneu remote compensa compensa sim rapaziada você está comprando aí claro é aquilo que eu falei para vocês se você tiver dinheiro para estar comprando um pneu original aí compra também porque é top mas se você não tiver dinheiro e está pensando em comprar um remote novo vale a pena sim se você tiver balanceamento alinhamento tudo certinho ixi estouro agora é complicado quando você não tem né mano alinhamento nem balanceamento no seu carro aí lasca os pneus rapidinho nossa solzinho ardido velho do céu muito ardido cara nossa nem vi o buraco ali então é isso rapaziada vamos deixar muito like se inscrever no canal ativar o sininho e compartilhar o máximo que vocês puderem para fortalecer essa caminhada nossa aí e sim rapaziada pneu remote compensa super mega compensa você está comprando eu paguei na base de 230 reais em um pneu remote é 230 só que eu peguei dois quando eu comprei e aí durou dois vezes por conta do balanceamento alinhamento e pivô meu carro está com problema ali no pivô então a roda fica torta começa a comer tudo é complicado carro é uma família mano eu falo para vocês carro é uma família quando você não tem filho assim para cuidar você compra um carro mano é como se fosse um filho mas eu gosto demais eu vou estar internando para estar fazendo o pivô balançamento alinhamento para não comer esses pneus que estão no carro senão eu vou ter um prejuízo grande cara mas é isso rapaziada deixa muito like aí fortaleça se você tiver alguma dúvida mais sobre pneu remote e tudo mais deixa nos comentários que eu vou estar vendo os comentários de vocês eu vou estar tentando esclarecer aí da melhor forma possível morou? mas sim pneu remote compensa sim eu comprei e aprovo agora se você não fazer balanhamento balanceamento nem o pivô do seu carro vai comer tudo mesmo mas para viajante não sei não eu já não recomendo muito porque o cara viaja demais pega muito estrada ao extremo aí sei lá mas para quem anda na cidade não viaja muito quando viaja viaja uma ou duas vezes mas raramente taca de pau mas é isso rapaziada deixa muito like se inscreva no canal ativa o sininho compartilha o máximo e é nóis fui mesmo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri